Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, aqui quem fala é a Dora, e hoje eu trago mais uma palavra de Deus para edificar a sua vida. Nós iremos falar hoje das três características do caráter de José aprovadas por Deus. Mas antes, eu peço a você que não é inscrito, que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu comentário. Isso é muito importante para que o YouTube possa entender que esse vídeo é relevante e levá-lo para mais pessoas. Ok? Conto com vocês. Vamos à palavra, usaremos hoje como texto base Gênesis capítulo 41, versículo 38. Amados, muito se pergunta a respeito da vida de José. Que José, ele foi um homem aprovado por Deus, mas foi um homem também que sofreu muito, né? Foi traído, foi humilhado, foi vendido. Agora, amados, a pergunta é por que José não foi reconhecido pelos irmãos? Ora, 22 anos haviam transcorrido desde a última vez que tinham visto José. Quando José foi levado para o Egito, tinha apenas 17 anos. Quando os irmãos o encontraram, já era um homem adulto, maduro. E eles imaginavam que nunca mais veriam a José e não faziam ideia de que ele fosse o segundo homem mais poderoso do Egito. Além disso, José não conversou com os irmãos em sua língua, mas por meio de um intérprete. Ora, amados, José também percebeu que o fato de ter sido vendido e levado para o Egito teve consequências benéficas para todo o Egito e arredores e regiões. Ele sabia que ele estava ali porque Deus o tinha colocado ali, porque Deus tinha um propósito na vida dele. É por isso, amados, que nós vamos falar agora sobre as três características do caráter de José aprovadas por Deus. E nós vamos agora vermos o porquê que José era tão apaixonado por Deus e Deus por ele. Porque na vida de José nós podemos ver claramente o quanto Deus era real e relevante para ele. Primeiro que José acreditava tudo na sua vida a Deus. Isso nós vemos no capítulo de Gênesis 41, versículo 15 e 16, que diz o seguinte E Faraó disse a José, eu tive um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves o sonho o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo, isso não está em mim, Deus dará a resposta de paz ao Faraó. Ou seja, ele não se exaltou, ele exaltou a Deus. Ele quis dizer ao Faraó que ele não era nada. Ele apenas era um canal de Deus para com o Faraó, que passaria somente através dele. Olha, amados, isso é maravilhoso. Isso é algo exuberante. Você acreditar todas as suas vitórias, todas as suas bênçãos a Deus. Isso agrada demais ao coração do Senhor. E aí eu pergunto, você já compartilhou com alguém que foi Deus que te deu alguma habilidade? Você já testemunhou para outras pessoas alguma bênção que Deus fez na sua vida? Se não, amados, comece a fazer isso agora. Exalte o nome de Deus na vida das outras pessoas e na sua vida. Seja um exemplo para os outros. Em segundo lugar, amados, José soube tirar proveito das situações que a vida lhe proporcionava. Isso se encontra em Gênesis 39, capítulo 4, versículos 21 e 22, onde diz o seguinte, O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. Ou seja, mesmo sendo preso, mesmo sendo acusado injustamente, Deus estava com José, e onde José colocava a mão, Deus prosperava. E José tinha consciência disso, e ele acreditava a Deus todas as coisas que aconteciam em sua vida. Como diz o filósofo existencialista Jean-Paul Charles Armand Sartre, Não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Amados, não importa que situação você está passando, mas o que importa é o que você vai fazer para passar por ela. Terceiro, José foi um homem cheio do Espírito de Deus. Isso se encontra em Gênesis, capítulo 31, capítulo 41, versículo 38, Ou seja, até mesmo o faraó reconheceu que tinha sobre José um poder maior. Um poder que poderia revelar para ele toda a situação que ele estava passando e que ainda iria passar toda a terra do Egito. E somente Deus poderia saber de tudo isso. Agora eu pergunto, amados, Sua vida espiritual hoje é equivalente à vida de José? E o que você precisaria melhorar? Outra pergunta que eu faço aos amados é, Você diria a alguém, eu perdoo, Mas não vou esquecer nunca a grosseria que você fez comigo se tivesse perdoado essa pessoa? Você ficaria contente ao saber que aconteceu algo ruim a alguém de quem não gosta se tivesse perdoado essa pessoa? Você desejaria vingar-se de alguém que lhe bateu ou que o empurrou se tivesse perdoado a essa pessoa? Você deixaria de falar com alguém que mentiu a seu respeito se lhe tivesse perdoado? Você falaria mal de alguém que o deixou de fora se tivesse perdoado essa pessoa? Amados, vamos agir como José agiu com os irmãos. José perdoou a todos eles, porque não cabia a José a vingança. A vingança cabe a Deus. Portanto, se você realmente perdoar de verdade, deixe a raiva para trás. Não julgar nem criticar os outros faz muito bem a sua alma. Esquecer o que aconteceu é primordial, porque o sofrimento somente é seu e não da outra pessoa. O não perdoar prejudica somente a você, não ao outro. Então aprendamos com José. Sejamos uma pessoa madura. Vamos dar glória devida a Deus. E vamos saber tirar proveito das situações que a vida nos apresenta. E acima de todos, vamos ser cheios do Espírito Santo e confiarmos plenamente a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos bens, a Deus. Porque foi Deus que nos deu. E somente Deus pode tirar. Eu fico por aqui. E somente Deus pode tirar.